Lembrando o nosso educador maior, o Paulo Freire, é o ser humano impossibilitado de ser. Considerando esses pontos a partir do estado de necessidade, que exclui a criminalidade em relação ao furto e ao roubo das pessoas que precisam. Quem se apropria de um bem para preservar a sua vida, preservar a vida da sua família, preservar a sua saúde, não está cometendo crime. Deputado Carlos Jordi, para falar contra. Senhor presidente, não há de se falar em debater mais esses destaques, que já foram muito debatidos, o projeto já foi amplamente debatido. Todas as questões levantadas aqui pelo deputado, vou aprofundar mais para frente no debate, mas são questões que não procedem, não tem validade jurídica alguma. A questão do estado de necessidade, por exemplo, não é uma excludente de criminalidade, é excludente de ilicitude. E isso está amparado na lei. O furto famélico, por exemplo, quando o agente, ele pratica um furto, furto e não roubo, um furto para levar comida para a sua casa, isso já tem um amparo legal. E não se aplica, nesse caso, a pena. Há uma excludente da ilicitude desse fato. Contudo, aqui não se quer punir aquele que pratica um furto famélico, mas sim aumentar a pena de quem pratica um furto ou um roubo, de forma reiterada, quanto mais, de forma a levar uma conduta profissional do crime. Se fosse por eles, o furto e o roubo já estariam sendo legalizados para essas pessoas, porque foi essa a argumentação aqui, de que as pessoas passam fome, que as pessoas estão em estado de necessidade, então temos que fazer com que haja a excludente da criminalidade, que foi isso que ele disse. Porque é a forma que eles enxergam. Não enxergam como uma excludente de ilicitude o furto famélico, o estado de necessidade, mas querem embarcar no estado de necessidade qualquer tipo de furto, desde que a pessoa seja uma pessoa que seja pobre, que não tenha condições de se manter, qualquer tipo de furto, ainda que seja de forma reiterada. Esse projeto vem para punir com maior rigor, sim, aquele que tem uma conduta habitual, profissional, reiterada, de furto e roubos. E mais do que isso, ainda vem também trazendo a figura, a nova figura de uma pena em dobro para quem pratica extorsão, extorsão mediante sequestro, estelionato, crimes contra o patrimônio, quando se valem desse novo meio que é o PIX. Isso é uma inovação para o nosso ordenamento jurídico, sem precedentes, porque isso tem se tornado um crime avassalador pelo Brasil, diversas associações criminosas têm praticado esse crime, e muitas vezes não se torna um fato atípico, mas a gravidade que está tendo com esse tipo de aplicativo, com essa prática, ela não corresponde à pena que é aplicada a ele com os atuais dispositivos. Por isso, peço que não retiremos de pauta, rejeitemos a retirada de pauta para aprovar essas mudanças importantíssimas para o nosso Código Penal. Obrigado.